Carinho, na minha coleção que vale muito, é esse cartão aqui, ó, o Cades que eu já mostrei pra você, lacrado, do jogo Spectrum Origins. Esse Cades, acredito eu, que só eu que tenho ele lacrado. Aqui tem 4 a 7 cartão, que são estilo pokémons, né? Que são um item super raro desse jogo, que veio aqui, ó, do Spectrum Origins, do Nintendo Wii U. Um jogo surreal, rapaz, da Disney, fantástico, né? E veio muito agregar. Ele é pra jogar com o Move, que é esse controle de movimento. Tem jogos também, ó, lacrado, tá vendo? Jogos lacrados. Que veio agregar também um jogo lacradinho desse aqui, ó. Ele fica, é como se fosse um investimento a longo prazo, né? Porque o colecionador, ele tem que ter um investimento a longo prazo, né? Tem também o Zumba do Nintendo Wii U, né? Todos os jogos setinhos que estão aqui, né? E o meu melhor item, né? O mais raro de todos, né? Que eu tenho aqui comigo, é o meu amigo Aztec Adventus, né? Esse item é o item mais caro que tem na coleção. Original, né? Nem o Sate encontrou lá no Japão. Esse item aqui, ele foi meu primeiro jogo de Master System. Ele tá com encaixe, tem dois jogos dele aqui, em perfeita condições, sendo avaliado e chegando a dois mil reais. Esse é o item melhor que eu tenho, que eu vou ter que fazer a live dele, ó. Um jogaço. Um jogaço. Um jogaço.